Galera do céu, começando mais um vídeo para vocês, vai vir desafio aí, tá valendo alto, hein, tá valendo dinheiro, cadê o dinheiro, ué, já tá lá com o Henrique, hein, tá vendo, tá com ele, já, já tá com ele, quer ficar com medo de eu não pagar, eu já falei, eu vou deixar na sua mão, como é que chama o boi, Fuscão Preto, tá no Fuscão, Fuscão Preto, você é feito de aço, estamos aqui agora, frutos, mas olha esses outros aí, mas eu acho que tudo isso tá ali, que dá outra cheia de rodeia, que eles estão separados ali, ó, vocês vão embora agora, parece, não é, o molecada fez uma bolinha, não estou montando ontem aí, bora conhecer a boiada do Starling, esse é o Fuscão Preto, quer montar nele, eu vou te mandar no Fuscão, e você, senta ali lá, só senta, Eu tô pesado e vai deitar com o chão O negócio é o seguinte O Henrique tá lá Cadê o dia? Já tá no morso? O cara tá aí, disse que vai casar Tô esperando Vai lá, vai Posso sortar? O Daniel tá em jogo Vai, pode Sem nada, cara Tem que ter que ir moçar Ô Henrique, chega aí Papo de cowboy Eu quando eu vou pular, né Pra panarrar, entrar no fundo da querença Eu toda vez, não tem uma vez Eu não vejo o boizão ali no brete Eu falo, cara, esses caras tem que ser corajosos Tem que ser meio louco também Se não for meio louco O cara também não faz isso não Porque você sai na mão com o cara Mano a mano aqui no Enfim Você acerta Agora com um boi de uma tonelada, irmão Um pisão do boi É, 20 caras dando um soco No mesmo lugar, irmão Não tem desse Que hora que dá mais medo, assim A hora do sorteio já começa Já começa É a hora de abrir, irmão Sentou Sentou Não é nem a hora que sentou, Martão É a hora que você senta na porta pra pedir aqui, ó Pode pedir É a hora que eu vou morrer, irmão Tranquilo Saber se ele puxar pra cabeça não vai ter o chefe Muitos é assim, Martão Muitos é assim Ajuda, né Quando eu montava de capacete não tinha muito medo Porque ele protegia mais Era a mesma coisa Mas igual quando pegava um canastro lá do Tércio Mirando Não sei se você lembra do X-Gorda Que foi bem X-Gorda Ô gente, capacete Ah, o capacete Mesmo que o capacete ele tava usando Levou uma pancada Onde foi o Rodei? Lágua Formosa Lágua Formosa, Minas Gerais Levou uma pancada Quebrou Tá procurando dentro dele na arena de Lagoa até hoje Fica marcando um pouco Eu tô pesado Não tô aguentando mais correr de boi não O Sodeio tá parado Tô treinado Calma, velho Tá achando que é um Ô O Tupinho já pulou pro outro lado já Já tô do outro lado Um garrotinho desse Carma também, bicho Vai lá pra não Não é um leão não Tá achando que é leão Vai vir pular Aqui vem bem ligeiro Tá bem tranquilo Peço magrinho Eu pulava isso aqui, ó Quando era novo Comecei na Rodei Tinha 17 anos Boivinho assim, ó Eu vim aqui e já Bati o pé aqui Um, dois Já virava Agora, meu amigo Agora eu vou falar pra você Eu não gosto de montar Pra fazer graça Aqui, ó Ó, o último desafio que eu fiz Pera aí O último desafio que eu fiz Foi lá em Ponta Linda, Marcão Juninho da Gutibus Lá no passado, em agosto Passado O Juninho da Gutibus Ia no Toro dele No Nocaute Que era da Califórnia O Juninho Não, parei O Juninho falou Te dou dois mil reais Pra você não estar nesse boi Ah, não vai Dois contos Eu falei, Juninho Se eu parar nesse boi Eu vou pegar os dois mil reais Ó, boi Eu vou doar Com o céu do câncer Ganhei os dois mil reais E durei tudo E esses dez mil agora? Não, não é dez mil não Dez mil eu posso Não vai Por quê? Quanto você vai? Vai? Eu gosto de dinheiro na mesa Mil contos, Alvão Mil contos? É Não, eu gosto de ver dinheiro Eu gosto de ver dinheiro Dois contos Mil por dois dele Mil pra ele doar Boa Não Boa Mil, mil ou meu seu Se você quiser Então tá bom Fechado Tá postado Não, aqui eu não tenho No Pix Tá no telefone Tá no Pix Tá meu, teu Passa no Pix Na hora Mostra o dinheiro Eu tô aqui Mas no vídeo Eu vou mostrar, né O que que tem aí, rapaz? Não, gente Só tem outro papel Só tem outro papel Esconde o ouro Nem escondido Esconde, esconde Esse magrelo Faz dez anos Que ele grava no YouTube Ele tá com o dinheiro Ele só não anda com aquelas Dorian Han nova Que ele não quer Aquele é moleque Citião mesmo Ele é do jeitão Ele não liga não Era pra ele estar andando Já de avião Só comprando fazenda E vendo avião De... Galera, céu Não tá, Marco? Não vai ou não Será que eu aceito ele já vi? Os caras, hoje eu vou puxar Esse cdé É, ela é novinha Aqui assim, ó Igual é o prato, ó Vou pôr aqui assim Olha o chanelo Assim, puxar pra cá Você vai no cdé, hein, tá? É E o seguinte Vai ter narração Do Marco Brasil Filho, essa montarinha No gogó Ó, narra-se na garganta Só puxar aqui e soltar ele agora Eu vou narrar o desafio Não tá, eu não dou conta, né? Não tá, eu não dou conta Tô pensando em trolar O Starling Que vocês mandam aqui no vídeo O Starling tá muito folgadinho O Starling tá folgado Vou fazer o controlado com E com a beia também Então vocês mandam ideia O Starling O Starling Que f*** Desgramado Pô, que feio, bicho O narrador Fica narrando com aquele boizão Um bitela Com medo De um boizinho desse agora De um boizinho desse Esses mil anos Vai fazer churrasco Aumentou a aposta Lá do outro lado Dá três mil reais Eu dei mil O Starling vai dar mil E o Pepeito vai dar mil E aí, galera Esse é o cano que ficava oito Mas a outra vez Já não tinha arena, né? Já tem uma arena aí pra brincar Só essa vez Vai botar um somzão aí Fazer um rodeizão Vou vir narrar O próximo modelo do Starling Eu vou vir narrar Vou dar de presente pra ele Mas não sabe Olha lá O Barral tá vindo Barral Qual que você vai, Barral? Qual que você vai? Qual o dele? Nenhum O negócio é o seguinte, Cupero, velho Tá rolando um desafio aí Henrique, vem aqui Starling, vem aqui O negócio é o seguinte Barral O desafio começou O Henrique Era competidor Aposentou pra virar youtuber A gente ganha dinheiro Com o YouTube E o Starling aí O nosso novo tropeiro do Goiás Já começou em mil reais O Starling ia dar Eu falei que ia dar mais mil O PT lançou mil E o Enzo lançou mais mil Quatro contas Quatro mil Certo Eu vou fazer uma proposta agora Manda Mil dólar Você põe na mesa ou não? Mil dólar? Ou ele ganha em dólar Tem fazenda no Tex Bora lá Não, para ajudar Mil dólar Não Mil dólar vai dar mais cinco, seis mil Vai dar dez mil pra minha samba É uma boa causa É um bom negócio É um bom desafio Cerveja Mil dólar Tá fechado Tá fechado Pra ajudar o companheiro É nóis Então foi pra dez mil real Só tomando total Rapaz Nossa senhora Pra quem começou com mil Vai mil dólar Aqui ó Vai dar mil dólar Mil dólar Quanto igual Quanto? Ué, é dez mil real Dez mil reais? Você para nesse Dez mil Ó gente Marcão Tá desafiando Com o Henrique Com o Henrique Grazal Não considerando Quanto você vai dar? Eu vou dar mil Mil? No Itália mil Eu vou dar mil Vai dar mil dólar Cinco cruzeiro Que real Cinco cruzeiro Vai dar mais Vai dar dez mil real tudo aí Botando a pontuação O PP mais mil E o ESO mais mil Lança, lança mais mil Assim ó Olha aqui Que recuo Que apertou? Eu tô sendo mentira Tá gravada aí Ó Olha lá O sistema Ó É só o B4 Abre o Buscando Só o poninho lá Tá, ele foi Não, ele é O que 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 ele é Quanto segundo É agora Quanto segundo Você acha que o senhor Que eu dou conta no boi Depende de boi Acredito que Vamos comprar Meio minésimo Ou meio segundo Esse é o tempo De ele abrir o porteiro Fala que deu um click Tchau Vai pensar Que boi De pegar Vai ser assim Aí ó Mão tudo suja E passando Tá bom Faz parte Galera O negócio é o seguinte Encerrando o vídeo Deixa aqui Meus comentários Quem vocês acham Que vai vencer Esse desafio Será que é o Toro Fuscão Preto Ou Henrique Brazão Comenta aqui agora E até o próximo vídeo Tá valendo quanto? Valendo 10 mil Salva Hall Deu meu dono Deu mais mil Valendo 10 mil reais Para o próximo vídeo Se inscreve no canal Deixa um comentário Compartilha É nóis Descocal Boys Descocal Boys